E aí galera, tamo ao vivo, tamo ao vivo aí, e aí meu povo, tô vendo que a galera tá aí, a galera tá ansiosa pra esse react aí, pra gente reagir a esse lançamento, tivemos aí um lançamento do Brasil, do Foguete Brasileiro, vamos reagir, tamo ao vivo, caramba, Astrum Brasil aí com a gente, valeu, muito obrigado, Denis, grande abraço meu querido, obrigado. Muito bem galera, vamos chegando, chegando devagar, deixa eu ver se tá tudo nominal, tudo nominal, tudo certo, vamos devagar, esperando a galera chegar enquanto isso, tá, vamos lá com os recadinhos básicos, são aqueles, né, deixa o like, esquece aí de deixar o like, que ajuda muito, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra gente, pra você ficar ligado aí, em tudo que eu posto aqui no canal, compartilha essa live, chama os amigos pra gente bater um papo sobre o que rolou aí no dia 23, um lançamento brasileiro, de Alcântara, território brasileiro, foguete brasileiro, é isso aí, vocês não tão doido não, isso mesmo, tá, então, compartilha, vamos bater um papinho aqui, quero ouvir bastante vocês no chat, vai ser muito legal ouvir a opinião de vocês, a verdade o mais interessante aqui vai ser ouvir a opinião de vocês, tá bom? Então, tá no chat aí, não deixa de falar, não deixa de participar, me segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição dessa live, os canais parceiros também estão todos na descrição, que produzem conteúdo nessa área de astronautica, astronomia, tem os canais de apoio, tá? Os canais de apoio estão aí pra você ajudar esse canal, por favor, peço ajuda pra que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui, cada vez melhor pra vocês também, tá bom? Vamos lá, vamos lá, dá um alô pra galera que tá chegando aqui, ó, Rosa Massaranduba tá aí desde cedo, minha querida amiga Aline Aquino, que essa ideia foi da Aline ontem na live, a gente fazer um react aqui desse lançamento, estão seguindo aí, obrigado meu querido Denis, grande abraço pro Denis também, a ideia da Aline aí, da gente fazer esse react aqui, desse lançamento, meu amigo Tony Lima, bem-vindo Tony Lima, Chirubão, tamo junto de novo, Chirubão, chega mais, SDR, caramba, cara, tá sumido, hein, safado, tá fazendo bastante coisa no YouTube também, tenho visto lá, o que tu tem feito lá, hein, acho eu vou ter que colocar um, um, mandar um Nightbot fazer alguma coisa pro café aí, vou colocar alguma coisa, tá, SDR agora virou YouTuber, aí tá sumido, muito bem galera, o que a gente vai fazer aqui, reagir ao lançamento do foguete brasileiro, tá, o foguete VSB-30, um foguete suborbital, então vamos reagir, ver como é que foi esse lançamento, ver o que a Agência Espacial Brasileira disponibilizou pra gente ver desse lançamento, vamos comentar tudo aqui, tá bom? É, tá a foto aí do, pra quem não sabe como é, até porque no lançamento não vai dar pra ver direito como é o foguete, então aí tá uma maquete do foguete, né, um desenho de como é o foguete, foguete suborbital, tá, bem no estilo suborbital, dos foguetes suborbitais aí, que fazem experimento em microgravidade, ou seja, não é um foguete que entra em órbita, tá, é um foguete que só vai, nesse caso aí ele foi a mais ou menos 200, vai falar aí no vídeo, 200 e poucos quilômetros de altitude, faz aquela parábola, né, fica um pouquinho em microgravidade, faz alguns experimentos, depois cai de novo, tá, é, Rosa aí falando, o Brasil geralmente não dá informações sobre lançamentos, exatamente, esse é o problema aqui, uma das grandes raivas minha, tá, Rosa, eu acho inacreditável isso, tá, vamos conversar aqui, tudo sobre isso, eu quero ouvir bastante a opinião de vocês, então aí, ó, pela, vocês estão vendo aí pela foto, não dá pra ter noção de escala, mas é um foguete de 12 metros, 12 metros e meio de comprimento aí, né, de tamanho, né, foguete grandinho aí, 12 metros e meio, não é tão pequeno não, tá, dois estágios e movido ao combustível sólido, né, combustível sólido aqui, é, que, é aquele, aquela, aquela combinação, né, de, de, alumínio com polibutadieno, que é o basicão aí dos combustíveis sólidos e o basicão que o Brasil utiliza nos seus combustíveis e usava, inclusive, no VLS, tá, então aí, pra quem não sabe como é o foguete, foguete VSB30, ele é assim, tá, ele é assim, a parceria ali tem a bandeira do Brasil e da Alemanha, né, porque os motores são alemães, tá, mas olha que beleza, é um foguete bonitinho, né, cara, eu acho bonito esse tipo de foguete assim, parece um dardo, mas é um foguete legalzinho, estilo do foguete suborbital mesmo, tá, vamos ver o lançamento? O lançamento ocorreu no dia 23, tá, dia 23 agora, e tem um vídeo aqui oficial, tá, o vídeo oficial da Força Aérea Brasileira, tá bom? Vamos acompanhar o vídeo junto aqui e vamos dizer o que vocês acham, tem até uma contagem regressiva aqui, ó, vamos ver, vamos dar prei, deixar aí pra vocês ouvirem mesmo, contagem regressiva aí, né, daqui a pouco coloca, bichinho é bonito, é bonito, foguete bonito, tipo, uma cidade que guarda nas ruas a herança de um passado glorioso, aí cara, já dou pause já, já dou pause pra começar a falar, né, porque, é, começa uma contagem regressiva aí vem um vídeo, cara, dos anos 80, não tem condição, jura, me diz aí vocês, não tem condição de fazer um negócio atual? uma nova vinheta sobre Alcântara, mostrando como tá Alcântara agora? meio arcaica essa intro, né, porra, cara, meio arcaica? cara, o negócio é surreal, mano, não tem como fazer, ah, não tem verba pra nada, pô, não é possível, cara, não é possível, pega um dronezinho, cara, e faz uma vinheta ali, filmando o complexo como tá hoje, pra mostrar pra gente como tá, não quero saber como tá, como tava há 30 anos atrás, cara, olha só, isso é um helicóptero, tá? ó, isso não é imagem de drone, porque não tinha drone nessa época, parece o Acre, tá chorando ali, eu tô chorando pra não, tô, tô rindo pra não chorar de verdade, isso não é um drone, isso é um helicóptero, tá, porque não tinha drone na época, tá, então isso é um helicóptero que tá filmando, tá, estão rindo, né? um espaço porto da agência espacial brasileira, construído em 1983 e operado pela Força Aérea Brasileira, o CLA é a base de lançamento mais... olha aqui, olha aqui, pronto, deixa eu voltar aqui Força Aérea Brasileira, o CLA é a base de lançamento... ó que beleza, ó que beleza essa voz do além combinou direito cara, a gente tá rindo, mas a gente ama esse país, cara, a gente ama esse país e a gente tá rindo porque a gente se revolta com esse tipo de coisa, porque a gente quer coisa melhor a gente quer o negócio melhor, cara a gente quer coisa melhor, cara a gente não tá rindo aqui de sacanagem não, pô a gente, como brasileiro, exige coisa melhor, cara tá melhor, Alcântara não tá assim, cara Alcântara tá melhor, mostra como é que tá o centro vamos ver como é que vai ficar o vídeo meu Deus, tem 4 minutos, já passou 1 minuto de vídeo perdido tá, do lançamento 4 minutos do lançamento 1 minuto que pode ter sido jogado fora coloca esse vídeo num outro vídeo falando como era Alcântara, mas nesse não olha lá o Brasil melhorou, gente, melhorou o primeiro lançamento ocorreu em 21 de fevereiro de 1990 e agora, dia 23 de outubro de 2022 ó o CLA concretizou um grande desafio o lançamento do foguete tá aí, ó, ó, se preparem é o lançamento que esse são imagens do lançamento do dia 23 agora, tá e não tem jeito foguete suborbital é assim mesmo ele some e o lançamento é, você vê pouca coisa tá ó, que beleza, hein lançamento bem estável, tá estamos aqui no centro de lançamento de Alcântara o CLA onde ocorreu o lançamento do veículo suborbital o VSB30 de 1900 o foguete tem produção brasileira e carga útil 100% nacional o lançamento do foguete VSB30 ó, câmera lenta, hein ó, 227 km de altitude atingiu em 4 minutos legal o lançamento foi bem legal tá ó, vamos ver porque a nossa missão é preparar lançar e rastrear e a gente conseguiu fazer isso né, a gente conseguiu preparar as cargas e os foguetes de forma segura a gente conseguiu fazer o lançamento de forma segura e a gente conseguiu rastrear e receber todos os dados que a gente precisava pra fornecer para os experimentadores o lançamento do foguete VSB30 faz parte da Operação Santa Branca Operação Santa Branca essa operação começaram em outubro com a realização de palestras educativas nas escolas da região muito legal isso o lançamento de veículos em órbita é revestido de precauções tá errado, tá ela falou aqui, ó o que ela fala o lançamento de veículos em órbita é revestido lançamento de veículos em órbita não é, tá tudo bem beleza não é o lançamento de um veículo em órbita tá suborbital é muito diferente tá tá tudo bem não deveria ter cometido esse erro porque é um vídeo da 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 força aérea tá mas tudo bem vamos deixar passar é revestido de precauções e a principal delas refere-se à carga uma vez um belo close aí no foguete é útil e todo o resto é combustível além disso é importante ressaltar olha o tiro é assim mesmo não tem jeito com o coronel Moreira na segurança de voo é possível fazer temos para-raios belos para-raios ali inclusive tá bonito né cara podia fazer um videozinho melhor né esse final foi meio sem gracinha né Brasil ó Brasil ela fala desanimado acho que ela tá desanimado olha lá viu como é que ela fala desanimadinha Brasil 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 essa é a nossa força viu subiu o foguete nossa força essa que força caramba cara ai ai gente uuuh Serjão tirar aqui o Serjão vamos botar um outro vocês tão rindo Marcelo você percebeu que a EB excluiu a conta no Twitter só faltava essa é pra ajudar né sim é pra ajudar eu não vi que ela excluiu a conta no Twitter não é qualquer um o Tony falando ai me contrata que eu faço uma intro responsa porra é muito fácil fazer uma intro pra aquilo ali entendeu é falta de vontade cara eu acho sabe tá que nem você Rosa a menina falou ali no final que era pra terminar com chave de ouro ela Brasil essa é a nossa força porra uhul cara então assim como a Aline falou ai que a que a agência espacial brasileira excluiu a conta no Twitter então assim beleza é pra gente não saber de nada mesmo sabe é pra gente ficar sem saber de nada não tem informação de coisa nenhuma então só pode ser porque pô a gente já não sabe né sabe depois em vez de fazer uma transmissão ao vivo ah pô não estamos com medo de dar errado o que vocês acham ai que não transmitiram ao vivo não acordou motivada ela não acordou motivada o que que vocês acham que que não não transmitiu ao vivo ah que podia dar errado beleza pô lançamento dá errado faz parte lançamento realmente dá errado ué paciência mas pô muita coisa envolvida ali deu certo pra chegar até o momento do lançamento isso é legal de mostrar é legal de mostrar o esforço então a gente gostaria de mostrar a agência espacial brasileira pelo amor de Deus cara faz uma transmissão ai a gente pô divulga pra caraca a gente faz maior propaganda a gente tá doido pra divulgar pô a gente tá doido pra ajudar de graça aqui ó pô vários streamers ai todos que fazem lançamento de foguete no Brasil adorariam fazer um lançamento desse suborbital mesmo de Alcântara pô eu adoraria fazer mó orgulho agora pô faz isso ai chama meia dúzia de puxa saco do presidente pra ficar lá filmando olhando pô faz uma matéria zinha michuruca não sei nem que carga que foi não falaram nem da carga direito é segredo é o que é pra não mostra pra que pra não copiarem o nosso foguete até parece ninguém sabe fazer um foguete desse no mundo né ô gente pelo amor de Deus Aline lembra que a gente ficou é marcando eles por conta do teste do S55 sim depois da postagem da imagem de Marte foi mesmo cara que eles chamando de Vênus eles excluíram a conta olha isso cara não sei se vocês lembram eles fizeram uma postagem com a imagem no fundo a imagem de Marte cara eles falaram que era Vênus isso é um erro que a minha filha de 4 anos não comete se você pegar uma foto de Marte mostrar pra minha filha de 4 anos ela vai dizer que é Marte se você pegar uma foto de Júpiter ela vai dizer que é Júpiter se você pegar uma foto de Vênus ela vai dizer que é Vênus se você pegar uma foto da Terra ela vai dizer que é a Terra da Lua ela vai dizer que é da Lua minha filha agora está conhecendo os planetas anões tá ela ela sabe o nome de todos os planetas anões tá Sirius Mac Mac Plutão Omea ela sabe todos tá e aí eles excluem a conta que fica com vergonha de si próprio é um absurdo cara é um absurdo é um absurdo esse foguete foi sucesso na boa seria tão importante podemos ter exatamente quem divulgou eu vi uma notinha depois pesquisei vi uma nota no G1 G1 também não vai fazer força pra divulgar nada desse governo né então deixa a gente divulgar cara deixa a gente fazer propaganda da agência espacial brasileira o sucesso pelo que eu li aí teve experimentos de biologia nesse lançamento experimentos médicos na microgravidade se eu não me engano só que eu não consigo confirmar essa informação não consigo confirmar essa informação é muito difícil saber se realmente foi ou não foi entendeu pô seria emocionante a gente ver ao vivo a gente faria um show aqui a gente ia adorar fazer essa transmissão aí aqui tem a TV Brasil tá no YouTube que teve uma outra matéria vamos dar uma olhada aqui estão ouvindo legal aí olha lá uma beleza de lançamento sim boa noite Almir bem vindo meu irmão é o lançamento histórico né 116 anos depois do voo do 14 Bis lá do Santos do Moro nós lançamos um foguete suborbital olha eu não aguentei quando eu ouvi isso deixa eu voltar aqui pra vocês vou voltar aqui um pouquinho Carlos Moura nosso presidente da Agência Espacial Brasileira vamos ver o que ele fala ele faz uma referência a Santos Dumont é o lançamento histórico né 116 anos depois do voo do 14 Bis lá do Santos do Moro nós lançamos um foguete suborbital é daqueles que percorrem só uma parábola no espaço nós lançamos o lançamento histórico né a desenvolvimento de fármacos e a criação de novos materiais escuta é o lançamento histórico né 116 anos depois do voo do 14 Bis lá do Santos do Moro nós lançamos um foguete suborbital é daqueles que percorrem só uma parábola no espaço é um momento histórico 116 anos depois do voo do 14 Bis lá do fala assim lá do Santos Dumont a gente lança um foguete suborbital 116 anos depois de Santos Dumont de Santos Dumont inventar o avião fazer um bagulho pesadíssimo voar sozinho 116 anos depois o Brasil lança um foguete suborbital isso é motivo de orgulho ou de vergonha para Santos Dumont se você fosse Santos Dumont responde aí no chat pensa agora que você é Santos Dumont 116 anos atrás você genialmente inventou um bagulho que hoje a gente não sabe viver sem que é o avião ele tirou um negócio pesadíssimo do chão usando a aerodinâmica genialidade inteligência sagacidade coragem porque ele mesmo subiu no bagulho e hoje a gente não vive sem avião com a invenção de Santos Dumont está se revirando no túmulo eu estaria me revirando no túmulo isso aí 116 anos depois a gente lança um foguete suborbital complica né cara era melhor nem ter falado Alberto Santos Dumont aqui nos triste que não dá não é motivo de comemorar é motivo de repensar falar pô caramba a gente tinha um projeto de um foguete bom nos anos 80 e a gente engatinhou entendeu assim é pô cara é complicado demais não sei se eu estou sendo radical aqui mas pô cara não dá Santos Dumont cara Santos Dumont e aí 116 anos depois a gente tem que comemorar o lançamento do foguete suborbital beleza foi bom vamos comemorar vamos comemorar só me aparece loucura no chat né vou te falar um negócio cada um que me aparece obrigado Aline nossa senhora cara vou comemorar esse lançamento beleza foi legal parabéns vamos comemorar agora pô olhar pra Santos Dumont e ver onde a gente ainda está é motivo de tristeza tristeza da play mas que lá no apogeu ele serve para fazer experimentos no que é chamado ambiente de microgravidade com esse foguete com esse voo exitoso agora nós podemos dizer que temos o centro de lançamento temos o foguete todos os equipamentos para poder prover esse tipo de serviço com a missão o Brasil passa a ser considerado apto para receber e ampliar grupos de pesquisa no setor e também para parcerias privadas no campo aeroespacial além de ser um dos únicos países do mundo com espaçoporto para que empresas se utilizem daqui como você utiliza por exemplo um aeroporto internacional então Alcântara é um lugar privilegiado geograficamente logisticamente em termos de situação ambiental para fazer diversas atividades espaciais e outras complementares testes de motores desenvolvimento de equipamento e como eu citei também a gente pode ter até uma liga do turismo local com turismo espacial eu vou voltar essa parte que ele fala aqui gostaria de trabalhar no Brasil mas estou é difícil difícil tá difícil Rogério Franca bem-vindo Rogério boa noite meu querido com certeza o Santos Dumont morreria de tristeza exatamente meu sonho era fazer um telescópio espacial brasileiro nossa seria seria uma maravilha vergonha para nosso país despertar nas crianças a vontade de conhecer o céu exatamente ele fala aqui o seguinte olha o que ele fala o que pode ser Alcanta uma liga uma liga do turismo local com turismo espacial turismo se liga turismo uma liga aí com turismo local e turismo espacial o que ele quer dizer com isso o que ele quer dizer com isso que os turistas da região vão poder visitar lá olha o que ele fala ali que é grave poder visitar Alcantra e assistir lançamento de Alcanta pô quero ver é legal mas vai deixar vocês nem transmitem ou está dizendo que vai ter turismo espacial que vai ter turismo local com turismo espacial turismo espacial como a gente conhece hoje de levar turistas para o espaço o que vocês acham que ele quis dizer com isso que as duas coisas são um comprometimento fera que ele acabou de comprometer aqui quero ver Brasil não evoluiu é pelo menos é essa impressão pelo menos que ele falou exatamente Rosa do nada o Elon Musk ali não tem noção do que é uma nave não mandamos nem carga para óbito exatamente o que ele quis dizer com isso o que ele quis dizer com isso o que ele quis dizer o que ele quis dizer porque ele se compromete com duas coisas ali fazer uma integração do turismo local com turismo espacial no sentido que ele quis dizer de turistas verem lançamentos conhecerem a agência espacial é um comprometimento também fera acho legal vamos fazer isso vai ser bom vai abrir isso aí para a gente ver tem que começar pelo menos mostrando o lançamento para a gente poder fazer esse tipo de cobertura que com certeza a agência espacial brasileira não faz nem noção do trabalho que a gente faz não tem nem noção do trabalho que a gente faz no YouTube de divulgação de eventos de eventos de astronautica que tem uma galera forte que conhece que gosta tem um público que ama astronautica lançamento de foguete que se interessa por isso pelo visto a agência espacial brasileira não faz a mínima noção né então assim primeiro tem que começar a divulgar pra ter turismo aí as pessoas primeiro tem que saber que existe aí entendeu pessoas não souberam que existe aí não tem como fazer turismo aí tá agora se tá falando de turismo espacial de Jeff Bezos pô faz brincadeira né aí pô aí tu sonhou bastante e ali ele fala também outra coisa que é um local privilégio vamos voltar a fala dele aqui vamos expor aqui nosso amigo já que ele é o presidente vamos expor movi-lo de situação ambiental para fazer diversas atividades espaciais e outras logisticamente em termos de custos que empresas se utilizem daqui como você utiliza por exemplo um aeroporto internacional então Lucantra é um lugar privilegiado geograficamente logisticamente em termos de custos ó falou que é um local privilegiado logisticamente entre muitas aspas tá logisticamente faz um um Falcon 9 chegar lá dá hoje para chegar lá um Falcon 9 não dá não chega não chega então o que que significa privilegiado logisticamente o que que significa isso na prática jogou para o alto só jogou jogou no ventilador para a gente acreditar foi complicado ó Aline Amazônia 1 sofreu para ser lançado e ainda tiraram o mascote da turma que desenvolveu colocaram no lugar o símbolo do governo isso é exatamente parabéns ó Jairão infelizmente o nosso país deixa a desejar nesse quesito bastante a desejar deixa bastante a desejar de situação ambiental para fazer diversas atividades espaciais e outras complementares testes de motores desenvolvimento de equipamentos e como eu citei também a gente pode ter até uma liga do turismo local com turismo espacial turismo local com turismo espacial será? quero entender bem o que ele quis dizer com isso quero entender melhor vamos rever o lançamento aqui de novo você vê que aqui olha como é que eu como é que eu fiz para pesquisar cara olha como é que eu fiz para pesquisar lançamento foguete brasileiro que eu não sabia nem aonde achar complicado e aí achei dois vídeos aqui esse vídeo aqui piada de vídeo piada de vídeo cara sério mesmo hoje eu estou pistola galera desculpa aí se vocês não estão gostando da minha opinião mas hoje eu vim para dar porrada e tem gente que está entrando e está saindo aí que não deve estar gostando eu estou falando mas é isso aí meu amigo tem para onde correr não tem para onde correr não olha lá começa o vídeo assim esse é o vídeo oficial do lançamento olha lá o mapa do Brasil o mapa do Brasil ainda com as capitanias hereditárias mostrou ali um sei lá local abandonado é assim que iremos descrever o centro de lançamento de Alcântara o CLA um espaço porto da agência espacial brasileira construído em 1983 e operado pela força aérea brasileira o CLA é a base de lançamento mais próxima da linha do Equador isso confere ao local isso confere ao CLA é a base de lançamento mais próxima isso aqui esquece isso aqui ó cadê isso aqui esquece cara isso aqui é nostalgia pura isso aqui olhar isso aqui até brilha os olhos olha quanto botão dá vontade de apertar eu nem ia servir pra trabalhar ali não que dá vontade de apertar tudo sair apertando todos os botões ali só pra ver o que dá isso aqui é loucura mais próxima da linha do Equador isso confere ao local uma vantagem significativa no lançamento de satélites geossíncronos o primeiro lançamento ocorreu em 21 de fevereiro de 1990 e agora dia 23 de outubro de 2002 vocês tão rindo né eu tô bem embolado cara desculpa o lançamento do foguete VS V30 olha lá não sei nem quem são esses caras aí mas um bando de puxa saco pra mim para o idade lançamento bem legal cara bem estável bem maneiro muito bom dia lindo estamos aqui no centro de lançamento de Alcântara o CLA a Lini ressaltou bem fala Renato uma mulher aí fazendo a a a a a matéria né a repórter pô um ponto positivo parabéns 10 horas e 20 minutos horário local atingindo o apogeu com aproximadamente 4 minutos e altitude de 227 quilômetros o diretor do CLA coronel Fernando Benítez Leal falou sobre o sucesso da operação e a sua representatividade para o desenvolvimento tecnológico do país uma sensação de dever cumprido que nós temos porque porque a nossa missão é preparar lançar e rastrear e a gente conseguiu fazer isso né a gente conseguiu preparar as cargas e os foguetes de forma segura a gente conseguiu fazer o lançamento de forma segura e a gente conseguiu rastrear e receber todos os dados que a gente precisava para fornecer para os experimentadores tem pet da missão e tudo com a realização de palestras educativas nas escolas da região o lançamento de veículos em órbita é revestido de precauções e a principal delas refere-se a carga uma vez que de 2,5 a 5% é útil e todo o resto é combustível além disso é importante ressaltar a segurança de voo de acordo com o coronel Moreira na segurança de voo é possível fazer toda a análise de trajetória do veículo nós estamos preparados então para uma eventual ocorrência desse tipo com um carro de bombeiro com uma equipe de pelotão de combate de incêndio que pode atuar ela está acionada né então se tiver uma ocorrência a gente é capaz de acionar com o sucesso da operação Santa Branca o Brasil poderá fornecer de forma autônoma serviços de experimentação em ambientes de microgravidade usando futuramente o centro espacial de Alcântara devemos honrar aquelas pessoas que deram suas vidas acreditando na exploração espacial exatamente esse final é muito legal Brasil Brasil essa é a nossa força é morreram pelo que a gente está vendo até agora em vão né aqueles trabalhadores lá mais de 30 pessoas morreram no acidente do VLS e não e o projeto parou simplesmente parou parou infelizmente parou tá cara é difícil até reagir ao lançamento né que não tem lançamento não tem muita imagem tudo bem que foguete sobre orbital é rápido mas mano cara o vídeo oficial de 4 minutos não falou nada da carga carga secreta é o que tem um satélite de espionagem pra forças armadas do Brasil não tem pô não tem fala o que que tem na missão Santa Branca de dever cumprido que nós temos por que dever cumprido de que coronel engenheiro a gente conseguiu fazer isso a gente conseguiu preparar as cargas os foguetes que cargas segura a gente conseguiu fazer o lançamento de forma segura e a gente conseguiu rastrear e receber todos os dados que a gente precisava pra fornecer para os experimentadores legal o lançamento do foguete VSB30 faz parte da operação Santa Branca tem nada tudo blefe não tem nada dentro tudo blefe só pode só pode ser tá vazio tem nada fala aí o que que rolou aí dentro é vai te ver o problema é crônico mesmo além disso é importante ressaltar a segurança de voo de acordo com o coronel Moreira na segurança de voo é possível fazer o resto é combustível além disso pronto vou dar um pause aqui era só um teste então era só um teste mas aí tem uma outra reportagem que fala que teve experimentos ali de alguns fármacos de biologia e tudo mais e aí não dá pra confirmar informação a gente não consegue confirmar nem essa informação o que que tinha vamos ver um negócio aqui vamos fazer ao vivo aqui ao vivo mostrar pra vocês vocês ao vivas vou botar aqui lançamento do foguete brasileiro vamos botar aqui VSB isso é mais específico ver o que aparece vamos botar no google vamos lá rogerão potencial potencial pra isso nós temos de sobra concordo infelizmente o governo não ajuda a expandir a tecnologia eles tinham que dar seguimento em memória dos que morreram no acidente sim ali vão aqui pesquisa o bagulho vem um negócio de 2006 cara dá um google no negócio aqui ó CNN Brasil vamos ver vamos ver vamos ver aqui galera vamos ver aqui vamos ver ao vivo pra gente se irritar ao vivo então que cargas né essa é a pergunta que fica rosa que carga que que teve que que tava aí dentro vamos ver aqui ó foguete VSB30 lançado com sucesso no centro espacial de Alcântara CNN Brasil tá equipamento a bordo vai realizar experimentos em microgravidade vai realizar ou realizou vou dar um play aqui rola alguma coisa foguete VSB30 é lançado com sucesso do centro espacial de Alcântara tá vendo a agência espacial brasileira AEB concluiu com sucesso o lançamento do foguete VSB30 do centro espacial de Alcântara no Maranhão pela operação Santa Branca o foguete levou a bordo o modelo de qualificação da plataforma suborbital de microgravidade MQPSM que será usado em pesquisas científicas os próximos passos envolvem a análise dos resultados dos experimentos o objetivo da operação realizada no domingo 30 é o de capacitar o país para oferecer às empresas e institutos de pesquisa a possibilidade de experimentos em microgravidade o Brasil já poderá prover de forma autônoma serviços de experimentação em ambiente microgravidade usando o centro espacial de Alcântara CIA o VSB 30 e a PSM abriremos também o mercado para a indústria espacial brasileira para os empreendedores e para as instituições de ciência e tecnologia explicou o presidente da EB Carlos Moura o primeiro lançamento com o VSB 30 no Brasil ocorreu em outubro de 2004 o foguete foi desenvolvido pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão até então foram lançados muito bem viu então a gente teve aí na CNN Brasil falou que como o SDR falou não teve nada foi só um teste não teve nada ali só para capacitar a plataforma de experimentos suborbitais então as informações ali não tem carga Rosa não tem carga 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 calma Rosa cargas é o que vai no foguete entendeu as cargas são o que vai no foguete por exemplo todo foguete que é lançado ele leva uma carga um satélite ou algum experimento ou alguma coisa algum equipamento para ficar no espaço ou fazer experimentos suborbitais então nesse caso aqui nesse lançamento a carga foi para testar a instrumentação como o SDR está falando aí para a gente testar toda a instrumentação testar o poder de comunicação do foguete a plataforma que vai levar os experimentos dá para certificar então o primeiro lançamento desse foguete foi em 2004 20 anos depois estão terminando a certificação desse foguete tá ó que agilidade Estadão vamos ver o que o Estadão botou aqui vamos se estressar galera telemetria e tudo mais né SDR foguete é lançado do centro espacial de Alcântara para experimento de microgravidade entenda ah explica para a gente Estadão entenda eu gosto quando bota entenda vamos entender realizou com sucesso tá o foguete é o centro de Alcântara localizado no Maranhão operação tá 23 nas 14h20 ó o foguete levou a bordo o modelo de qualificação da plataforma suborbital de microgravidade bonito nome o equipamento permite observar explorar fenômenos de processos que seriam mascarados sob a influência da gravidade terrestre muito bom lançamento suborbital que não se deixa nada no espaço muito bem muito bem frisado aqui ó que não se deixa nada no espaço levou experimentos científicos até o ambiente da microgravidade onde a gravidade é praticamente zero aqui já começa a me irritar não tem gravidade a 200km de altura gravidade zero sei aonde tá você só consegue justamente esse movimento parabólico devido a imensa gravidade do planeta terra que é imenso mas tudo bem não precisa explicar isso não no mesmo dia o foguete fez uma parábola vou de volta entre aspas tá eu adoro essas explicações no popular só 20 anos até eu faço ai 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 onde tá vamos lá tá vai já fez um é o foguete fez uma parábola entre aspas vou de volta que é uma parábola é um voo de volta e partes dele caíram e partes deles começaram a cair no mar essa etapa ocorre em estágios com as partes caindo em locais previstos para serem localizadas pela equipe de resgate a partir daí iniciam-se as análises para observar como foi o comportamento do experimento no espaço tá vazio tá vazio tá vazio rosa descobrimos que está vazio o foguete atingiu o apogeu com 4 minutos e 1 segundo já com a altitude de 227 km totalizando um voo de 7 minutos e 44 segundos a carga útil caiu a 185 km na costa e militares da FAB especializados nesse tipo de missão a bordo do helicóptero fizeram o resgate e aqui temos a fala do Carlos Moura o voo ocorreu perfeitamente demonstrando mais uma vez a confiabilidade desse foguete e a qualidade dessa plataforma de experimentos que permite aos pesquisadores e empresas brasileiras realizarem em um ambiente chamado de microgravidade experimentos com o desenvolvimento de ligas metálicas especiais desenvolvimento de fármacos e outros produtos muito bem segundo a FAB houve intensos esforços de desenvolvimento de tecnologia no mercado nacional para permitir a realização de experimentos nessas condições muito bem muito bem muito bem opa foguete de família de sonda é da família sonda que possui estágios a propulsão sólida estabilizado rotacionalmente com a capacidade de transportar carga de até 400 kg em altitude na faixa de 270 kg bastante carga não sei se isso aqui está certo não mas tudo bem no lançamento foi embarcado um conjunto de instrumentos para avaliação do desenvolvimento do desempenho do voo e o experimento científico forno multi-usuário desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE mandou lá um experimento está vendo o Estadão botou aqui uma matéria mais robusta muito bem gostei um pouquinho sim gostei um pouquinho sim dessa matéria aqui está ruim não está legal está ruim não posso reclamar não vamos achar outro aqui isto é isto é bom isto é legal isto é sempre nos surpreende vamos ver PAB divulga vídeo de lançamento de VSB30 primeiro foguete feito no Brasil PAB divulgou imagens do mais recente lançamento do foguete VSB30 primeiro a ser produzido em território nacional apresentação ocorrida a apresentação ocorrida no domingo na base aérea de Alcântara no Maranhão ocorreu com sucesso a apresentação aí aqui copia um copia do outro aqui o texto tá aqui um copia do outro o bagulho tá seco mesmo ai ai cara tudo bem tu é como sempre péssima nos seus títulos opa voltei né voltei né dei uma travadinha mas acho que eu voltei né dei uma travadinha mas acho que eu tô aí de novo vai aparecer a cara do Bolsonaro aqui eu travei vamos ver mais uma matéria aqui vamos ver a última aqui 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 ó a Fábia a própria Fábia que tem uma contradição né primeiro foguete produzido 100% no Brasil mas não teve desenvolvimento em parceria com a Alemanha o povo MSN tô com medo de ler cara o G1 não mandou nenhuma notinha não ah vou pesquisar aqui calma aí G1 não mandou nada hoje não nenhuma notinha aqui eu não vou ver se eu seguir não não nem rodando aqui ó tá lento o bagulho não tá rodando isso não tá rodando isso tem minha internet não né tá boa aqui tá bem G1 G1 deve ter sido só uma notinha mesmo que foi eu acho hein não não isso aqui 2007 tá louco que nem rolou de 2007 que nem nota teve do G1 G1 nem divulgou vamos ver o Gazeta News vamos ver o Gazeta News não calma aí tem uma galera que tá entrando aí acho que tá ficando meio bolada com meus comentários e tá indo embora ai ai vamos ver a notícia o guete VSB30 é lançado com sucesso no centro de Alcântara não obrigado texto copiado um do outro né não tem jeito é se é assim mesmo é isso aí é isso galera é isso aí cara a gente lança um foguete e é isso que a gente tem e aí como é que faz ajuda a nós pô como é que faz é isso aí que a gente tem é isso que a gente tem galera notícia aí nesses portais isso aí tudo muito genericão nada divulgado direito agência espacial brasileira olha só vamos fazer aqui agência espacial do Brasil vamos ver aqui agência espacial não sou inscrito na agência espacial brasileira vocês acabaram de ver valeu meu amigo Luiz Leão me achou é tô aí aqui ó você entra aqui no canal do YouTube tá da agência espacial brasileira canal do YouTube da agência espacial brasileira tá aí ela coloca aqui muito bem os canais que ela que no início é os canais que ela tem lá agora vamos ver nos vídeos agência espacial brasileira lançamento de foguete vai ter não vai pô não tem cara não tem congratulações para o INPE não perca live sobre as primeiras imagens do James Webb é isso aqui que nós temos cara de vídeo no canal da agência espacial brasileira não tem um vídeo de 10 segundos do lançamento do foguete que a própria agência acabou de fazer tá não tem incrível isso né ou não ou eu tô maluco não deveria ter eu tô errado o que vocês acham deveria ter um vídeo aqui desse lançamento ou não eu tô falando besteira ok maluco agora então vamos aqui tá indicando esse vamos ver se aqui tem ó Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações 69 mil inscritos eu também não sou inscrito tá vamos aqui se inscrever este canal não tem nenhum conteúdo então aqui olha só você vem aqui na agência espacial brasileira no canal da agência espacial brasileira e ela coloca em destaque o canal tá aqui ó agência espacial brasileira ela coloca em destaque o canal Ministério da Ciência e Tecnologia esse é o canal verdadeiro ou eu tô caindo em fake news é isso o canal né ó o canal tem 70 mil inscritos quase Marcelo que notícia você tem do lançamento do SLS o SLS vai ser lançado agora em meados de novembro tá meados de novembro tá previsto o lançamento do SLS previsto tá vamos aí acompanhar pra ver se vai dar ou não não tem não tem canal que tem 70 mil inscritos pra quê nada ó nada nada não tem nada zero nada não tem nada no canal e aí tô maluco eu tô doido aí aqui no TV Brasil Gov tem aqui tem o vídeo ó Luiz Leão SLS sabe-se lá se pode me dar uma dica Rosa fala aí aqui tem o vídeo do lançamento tá ó aqui tem ó esse tem eu também não sou inscrito fico preguiça de me inscrever desculpa e o vídeo da Força e aqui no canal da Força Aérea Espacial Brasileira tem também tem o vídeo sim esse aqui ó tem uns shorts aqui ó tem uns shorts vamos ver os shorts o CLA concretizou um grande desafio o lançamento do foguete VSB 30 o lançamento do foguete VSB 30 ocorreu às 14 horas e 20 minutos horário local toca um saco de arroz e rabisco papo e a terrasca valiosa boa o lançamento do foguete VSB 30 short aqui viu galera o short é isso tá aí meu povo então é isso aí que a gente teve tá do lançamento do VSB 30 tá não não foi divulgado ninguém foi preparado teve aí o lançamento depois a Força Aérea Brasileira lançou aí a sua matéria base e distribuiu ali para os portais que a gente viu fez uma matéria para o próprio para o próprio canal né da TV Brasil do governo e só tá bom é isso galera acho que já tá bom né tá bom para a gente reagir não sei se isso vai o Pedrão fez lá um corte lá também cascando o bico a galera no Twitter falou bastante não sei se vai surtir efeito não é difícil tá não sei se no próximo lançamento eles vão divulgar mais falar alguma coisa não sei acredito que não vou deixar aqui a foto do bichão para vocês verem que é bonito tá chega de passar raiva SDR chega de passar raiva tá bom então é isso galera agora eu vou tomar um chá de camomila para baixar a pressão e comer e dormir que chega tá lançamento foi um sucesso parabéns tá legal não vamos desistir do nosso programa espacial isso aí a gente tá aqui justamente por isso tá a gente tá aqui pra quê pra bater e que acabe o programa espacial brasileiro não pelo contrário a gente tá aqui pé da vida que esse negócio não anda direito e que a agência espacial brasileira ainda não ajuda a gente pode divulgar a gente quer divulgar a gente quer ajudar de alguma forma mas eles também não gostam de ser ajudados então aí a gente fica chateado mesmo e reclama tá então é isso galera obrigado aí pra vocês a gente se divertiu um pouco aqui também como sempre né a gente passa raiva mas se diverte tá muito obrigado a Aline que deu a ideia da gente fazer um react aqui né e acabar divulgando pra vocês mais um pouco também desse lançamento muito obrigado Aline valeu adorei a sua ideia quando você falou ontem me deu um estalo aí valeu mesmo foi maravilhoso aqui ter a presença de vocês muito obrigado a quem comentou quem deixou sua opinião quem passou raiva aqui comigo muito muito obrigado mesmo tá gente vocês são fera vocês são demais fica registrado aí no canal pelo menos aí tá registrado aí no nosso canal aqui é a nossa opinião que a gente pensa e o que a gente quer né vamos tá registrado aqui pra depois ninguém ninguém dizer que a gente não se posiciona que a gente não quer que a gente não tá com vontade que a gente não quer que aconteça né então pelo menos tá registrado aí ah Luiz pô belê é uma pena cara a gente já tá aqui com mais de uma hora de live tava na live lá do AstroTube pelo menos você não passou raiva aqui com a gente fala nisso Luiz Leão mandei mensagem você viu lá a mensagem lá no grupo do Giro né vocês simplesmente arrasaram na live do Giro tá com a Suelen tá bom simplesmente arrasaram maravilhosa a live deliciosa de acompanhar tá valeu parabéns pessoal valeu galera então tudo bem uma ótima noite pra vocês aí muito obrigado pela presença de todos que estavam aqui da galera que passou ficou meio bolada e saiu quem ficou quem gostou então já acho que já deu isso aí valeu galera obrigado obrigado Aline obrigado pela força de sempre tá tamo junto uma ótima noite pra vocês um ótimo descanso um ótimo trabalho um ótimo estudo ótimo o que vocês forem fazer fiquem com Deus mil beijos e abraços e Brasil essa é a nossa força